Música Que gostoso sempre com você, falando sobre temas tão bacana, positivos. De mergulho interior e de consciência sobre o que nos acontece quando o corpo adoece. É verdade. E eu tenho aqui algumas perguntas feitas pelas pessoas que acompanham o meu trabalho no Insta, no canal do YouTube. Por exemplo, sobre dor na garganta. A garganta é o nosso veículo de expressão, de manifestação. Quando dói a garganta é porque eu estou muito ferido quanto à expressão que tenho tido. O jeito que tenho falado, ou sabe o que mais me machuca, ou que é muito comum machucar nesse sentido? A falta de expressão. Eu me sinto tolido, eu me sinto sem voz. Eu fico muito chateado porque eu não tenho voz ativa. Quando eu falo as pessoas não ouvem, elas não dão bola. E me machuca muito essa falta de voz ativa que eu tenho. Metafisicamente, é essa dor que é eu me ferir por não ter uma expressão forte no ambiente em que atuo. E eu acabo atribuindo isso às pessoas. Elas não param para me ouvir, elas não dão tempo enquanto eu estou falando. Eu falo e nada, quando eu estou falando e nada acontecendo, é a mesma coisa. Aí entra um fator metafísico com a consciência de que eu não estou usando talento bem aproveitado. Eu faço parte desse espaço. Eu mereço integrar com esse ambiente. E essa atitude de merecer interagir com o ambiente, fazer parte do cenário, é o que me garante uma voz ativa e penetrante no ambiente. Então, a dor na garganta, eu fico me ferindo porque as pessoas não estão ouvindo. Eu fico me ferindo porque não tenho espaço. Mas vamos pegar o nó central. Eu não estou com a atitude realmente fortalecida de que eu sou parte integrante desse espaço. Eu tenho o direito. E você sabe que, às vezes, nós desperdiçamos muito a voz falando sobre qualquer coisa. Falando de uma maneira alheia, opinando. Na hora que param para nos ouvir, a gente fala besteira. Na hora de falar sério, a gente não fala coisa que realmente precisamos transmitir. Então, existe um... Quando eu trato desse assunto em aula, ou mesmo no livro, volume 1, o sistema digestório, eu tenho aqui a região da garganta e falo da voz, cordas vocais. E quando eu trato desse tema, eu tenho uma colocação que é assim. Quando o silêncio valer mais do que as palavras, cala-te. É, poupe sua expressão. Para quando você for pronunciar algumas coisas, eles parem e te escutem. Não fique queimando. Ai, blá, 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 blá. Aquela, né, verborréia de falar blá, 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 blá. Você perde o valor. Valorize a tua fala. É, articule o assunto que você vai pôr. Senão você polui com coisas nada a ver, com transmissão ou de situações que, Nossa, não tem nada a ver, não são nada agradável. Quando você quer falar algo teu, bom, necessário, você não tem voz ativa. E aí você fica se machucando porque ninguém te ouve, se machucando porque não dão espaço, quando na verdade você próprio está comprometendo a sua potencialidade da comunicação. Tá bom? Então tá aí, gente, a metafísica da fala, né, dor na garganta, me machuca não ter esse veículo aceito. Cromoterapicamente, a cor é azul. Projetamos um azul porque a cromoterapia, ela mostra a cor que vai favorecer em cada área do corpo. A cromoterapia, no livro Cromoterapia, o curso de cromoterapia, ensina você a usar a cor apropriada. E no caso de dor de garganta, o azul, projeta um azul, uma lâmpada, ou visualize, eu faço os dois, acende uma lâmpada, visualize um azul na região da garganta. Depois também pergunto sobre rouquidão. Uma voz partida, dirigida a qualquer rumo, sem objetivo, assertividade. Quero dizer a você o que compete a eu e você. É, a nós. Eu tenho algo direto a você. Dirigir-se ao ponto, ser assertivo na expressão e não pulverizando, né, fala por todo lado, fala com todo mundo, sobre qualquer coisa, inclusive sobre alguém que na hora de dizer diretamente não consegue sair. Então, a rouquidão. A rouquidão pode ser de fonte de causa viral, fisicamente, ou mecânica, fisicamente falando. Se você tiver um processo infeccioso na garganta, inflamatório, fica rouco. Então, seria viral, inflamatório. Ou se você estourar a tua garganta gritando freneticamente, também vai ficar rouco. Então, a rouquidão, metafisicamente falando, de causa viral é quando eu não consigo expressar direto a quem interessa e falar o que é preciso. Eu não tenho essa assertividade porque eu me sinto invadido pelo constrangimento, pela circunstância que não é favorável. Eu me deixo perder, não tenho aquele ponto exato da fala, puxa, se o assunto estava nisso, se eu falasse aquela hora, era tudo que eu precisava dizer, gente. Aquela era a hora, aquele era o tema e eu perdi. Eu perdi a onda e acabou, né, acabou que agora não tem mais nada a ver, não vou nem falar. Então, eu perco essa direção porque eu me sinto invadido, perdido ou não consigo essa assertividade na comunicação. Não, causa metafísica da rouquidão, de causa orgânica, né, inflamatório, infeccioso. Mas, às vezes, eu tenho, por exemplo, de ação mecânica. Fui lá no estádio, gritei, fui no show, estribuchei, estourei a garganta. Cantei, cantei, cantei e estraçalei a garganta, né, machuquei a garganta. Por quê? Porque eu tenho na vida um espaço em que eu não falo, eu me calo, aceito tudo bem e não me posiciono, né. Engulo sapo, as pessoas colocam as coisas e eu não revido, eu não articulo. Falam para mim o que querem e não ouvem de mim o que merecem, o que compete. Então, eu fico muito indignado por ter essa voz calada nas situações e eu extrapolo, direciono. Então, quando eu vou gritar no estádio, eu perco a consciência, né, da intensidade da voz que eu pronuncio e acabo ficando, machucando a garganta. Então, rouquidão de ação mecânica é porque eu não extravaso, não falo no meu dia a dia e desloco isso para ocasião. Então, você não responde a alguém na sua vida, vai gritar, estribuchar na música que canta, no show que assiste, no estádio que está lá torcendo para a sua agremiação. Então, nós deslocamos e, na verdade, tudo isso que está parado, engasgado, deve ser posicionado em loco, na relação específica e não deslocado a outra situação. Olha só, né, gente, quanta coisa que eu posso aprender metafisicamente, no caso de rouquidão, tem duas cores, né, diretamente o azul para que atue energeticamente na região da garganta e emocionalmente um laranja, para você soltar a sua expressão, se posicionar de maneira a externar o seu magnetismo pessoal através da voz. Olha só, esse veículo realizador. Depois, dor muscular. Como na metafísica, a gente sempre coloca assim, dor é ferir-se. E os músculos, como eu tratei no volume 3 do Metafísica da Saúde, o músculo é fazer, atuar. Me machuca eu fazer o que faço e não ser reconhecido. Me machuca muito depois de tudo que eu faço. Eu ver como a coisa fica, gente. É muito doído isso tudo, viu, gente. Eu me extrapolo, eu me desdobro e nada. E não adianta nada. Não considera-se nada, não altera nada. Eu me machuco muito por isso. Mas às vezes eu me machuco por nada fazer. Olha só, posso ferir, metafisicamente falando, por tudo tentar e tanto fazer e nada acontecer. Ou posso ferir por nada fazer e me arrepender porque eu teria tanto. Sabe, às vezes a gente fica frustrado. Mas seria mais do que frustrado. É ferido, machucado, muito indignado. Às vezes a gente fica frustrado porque a gente participa de uma situação, falam qualquer bobagem, a gente tem conteúdos bons para transmitir e a gente deixa que uma pessoa fala tanta bobagem, nada a ver. Aquele assuntinho, assuntinho, assuntinho. Quando a gente teria algo bom para colocar. Algo valioso para transmitir que faria a diferença. Então, eu me machuco por não me posicionar nessa hora, sabe? Eu fico muito mais do que chateado, frustrado. Eu me firo por isso. Isso está me ferindo. De eu ficar ouvindo tantas asneiras e não estar colocando o que acrescenta. O que eu sei? Fiz já um curso sobre isso e não estou praticando, não estou manifestando. Estou guardando dentro de mim. Estou escondendo para dentro. Então, está aí, gente, essa condição metafísica para a gente aprender a lidar com a dor muscular. Toda dor metafisicamente, que é ferir-se cromoterapicamente, as cores aqui indicadas, é o azul. Então, a gente vai usar o azul para que amenize o sintoma da dor na região muscular onde é afetado. Infecção urinária. Rins é relacionamento. Só para atrelar, gente, para você ver que eu não estou falando de aqui, né, do nada, eu vou fazer uma associação. O volume 2, eu tratei do sistema urinário, rim. E na metafísica da saúde, no volume que eu trato do sistema urinário, que faz parte do aparelho escritor, nós temos aí a questão do relacionamento, da interação amorosa, afetiva, relacional. Infecção urinária são ferimentos emocionais, relacionais. Eu me machuquei muito nas minhas relações. Eu ainda tenho guardado marcas muito profundas de tudo que eu sofri nos meus relacionamentos. Esse é o padrão metafísico de somatizações de processos de alterações renais. Cálculo renal, por exemplo, eu trago marcas muito profundas nos meus ferimentos emocionais afetivos. Amei, sofri, me dediquei e não obtive uma condição amorosa à altura da minha dedicação. Tenho muitas barreiras e bloqueios que eu instalei na minha vida afetiva. Causa metafísica essa de somatização em forma de cálculo renal. Infecção urinária. Olha, gente, eu já vivi uma saga amorosa bem forte. Quando eu começo uma nova relação, vem à tona tudo que eu já passei. Olha, a minha trajetória, talvez não amorosa, afetiva, mas familiar, porque rinha relacionamento com profundas amizades, com laços consanguíneos. Então, eu tenho uma questão familiar e relacional que vivem tirando onda de mim, vivem execrando o meu jeito de ser, vivem me colocando lá embaixo. Nossa, gente, me execram facilmente dentro de casa, me colocam lá embaixo, me trucidam facilmente. E aí, quando vou começar um amor, uma relação, eu trago aquela dor de ser machucado por quem queria bem. E aí, eu me sinto invadido, como se de novo eu fosse ser maltratada, desconsiderada. E eu não consigo superar isso, gente. Olha, feri, machuquei, saí tão doído de relações. E quando vou começar outro relacionamento, vem o processo infeccioso, porque eu trago toda essa bagagem nociva dos laços antigos que estão interferindo, invadindo nessa nova relação. Você sabe quando trata de relacionamento? Eu tenho esse trabalho aqui, o Amor Sem Crise, gente. Um livro de minha autoria, editora Víde Consciência. Eu quase não falo dele, mas aqui ele fala sobre paixão virtual, ele fala sobre amor na sua mais pura expressão, amor romântico, amor paterno, amor infantil. As formas de se relacionar. Gente, a sua vida amorosa tem tanto que aprender. Val Capelli, mas o teu livro sobre amor sem crise, ele é fininho. É, porque se eu fosse falar as crises do relacionamento, Jesus amado, seria um compêndio, quase uma bíblia. Agora, para não ter crise, você precisa desatar um nó essencial. É, amor sem crise. Vale a pena você compreender a maneira que você tem de relacionamento, o que você está projetando na sua vida amorosa e o que está causando conflito no relacionamento. Você sai de uma relação, vai para outra com a mesma cabeça, estraga tudo de novo. Você precisa promover mudanças. Amor sem crise. Eu fiz uma extensão do livro Metafísica da Saúde, que trata de relacionamento, para o livro sobre relações, propriamente dito, que é o amor sem crise. Ah, editora Víde Consciência, você compra pela internet, gente. Olha, já pensou sobre paixão virtual? Você vê, a gente fica meio apaixonado, né? Essa rede de relacionamento, agora temas incríveis, ciúmes, muito atual, inveja. Olha, temas assim, excelentes para você ter consciência da sua vida amorosa, afetiva, para não sofrer. Depois, dor lombar, né? A pergunta que você fez nos nossos canais de comunicação, Instagram, Facebook, também no YouTube, Val Capelli Metafísico, todas as redes sociais. E uma pergunta foi sobre dor lombar. No volume 4, eu tratei do sistema nervoso e coluna vertebral. E ali eu falo exatamente, volume 4 especificamente é esse, né? E ali eu falo sobre essa questão lombar, que representa eixo de sustentação, preste atenção. Metafisicamente, a lombar é o seu eixo de sustentação naquilo que é bom, que você gosta. É tudodebom.com. Eu adoro. Curto demais viajar, admiro muito encontrar os amigos, adoro aquele encontro excelente para a gente jogar, para a gente jogar conversa fora, para a gente jogar entre amigos, para a gente compartilhar de encontro, seja em casa, recebê-los em casa, seja visitar os amigos, seja viajar. Eu adoro. Ok, não importa o que você gosta, curte. Mas o eixo de sustentação disso está na coluna região lombar. Você se dá esse direito? Você realmente se põe como merecedor? Você apoia esse absoluto direito de viver, reconhecer o que te é de predileção? Eu gosto, é bom. Imagina gastar dinheiro com esse absurdo, para quê? Imagina perder tempo com nada a ver esse bate-papo de amigo que não leva a qualquer coisa? Mas eu gosto. Eu gosto da gente se encontrar. Não, tem que ir fazer um curso, aprender, desenvolver, um papo cabeça. Não, Val Capriani. Eu gosto, às vezes, de jogar conversa fora, falar de jangada que é palco e boia, piramboia que é cobra d'água. Claro. Acrescentou o quê na sua cultura isso? Nada. Mas não é só acrescentar culturalmente, é curtir o momento. Eu gosto, qual é o problema? Nenhum. Desde que você se sustente nessa predileção sua. Para mim, às vezes, isso é um nada a ver, um desperdício de tempo. Para você, talvez, viajar, nada a ver, gastar apenas para quê? Se você tem um dinheiro, pode viver bem aqui, para que gastar lá fora? Numa viagem apenas? Eu gosto. O outro gosta de estar trocando carro e prefere estar com um carro sempre moderno, sempre atual, para que viajar se eu posso trocar um carro e estar todo dia com ele? Está certo, é o que gosta. Veja, não existe certo ou errado, mas existe o sagrado direito de preservar aquilo que você experimentou e acha bom. Então, esse sagrado direito de preservar o que você experimentou e acha bom, é o conteúdo metafísico da nossa lombar. Agora, quando dói é porque eu me machuco, me machuco sabe por que ninguém me apoia, sabe? Não me dão o direito. Também eu não reconheço esse direito, eu não preservo esse direito, eu não me posiciono a meu favor. Está vendo? Dor lombar. Olha, seja o seu pilar de sustentação daquilo que é bom. E cromoterapicamente, a gente tem também essa questão, no caso da dor lombar, do azul também, que a gente projeta na região da garganta. Pega uma lâmpada azul e deixa projetada na região lombar o tempo inteiro, o máximo de tempo possível, para que ela possa agir nessa área do seu corpo, pela cromoterapia dor cor azul. Depois, o diabetes, né gente? Olha, o diabetes é um tema tão amplo, tão vasto, eu tratei no volume 1 do Metafísica da Saúde, diabetes. Falo do pâncreas, que é o proveito que a gente tem da situação, tirar o melhor proveito, tornar aquilo um elemento integrador. Ou seja, eu aprendo, ponho em prática, eu absorvo o conhecimento e internalizo e depois eu manifesto. Em vez dessa execução, dessa manifestação, eu não tenho essa boa apropriação do que é bom. a gente tem tanto conteúdo capaz de fazer melhor do que muitos que estão fazendo, mas a gente não se joga, não se lança e vê quem menos tem, menos sabe, fazendo mais. Aí é frustrante, não é? Eu sei. E a questão da diabetes, eu tenho tanta alegria, eu tenho tanto dinamismo, tanta bagagem, mas eu não manifesto. Então, o sangue é doce, é verdade, porque a alta de glicose no sangue mostra esse açucares em alta. Eu tenho dentro de mim afeto, doçura, ternura, mas o que sai, uma zanguetice, ah, está na hora já, quase no final, não tenho que fazer o comercial do programa de hoje, né? Olha só! Que isso! Põe pra fora o amor, põe pra fora esse dinamismo, essa alegria, tanto que as pessoas, às vezes, num certo momento, né, é aquela que, nossa, ela consegue pôr pra fora isso, ela se torna a minha simpatia, a rainha da felicidade, tudo, mas aí embute na realidade e não manifesta todo esse seu potencial. Não é só de alegria, mas é só de conteúdo, gente. Eu tenho esse conhecimento metafísico, publiquei isso tudo e não falo sobre nada disso. Ai, que frustrante! E alguém que lê, acaba falando e se dando melhor que eu e se projetando mais do que eu. Não! Não é uma questão egóica, é uma questão de apropriar do conteúdo e manifestar. Isso é o conceito metafísico essencial do diabetes. Mas dá uma lida lá no Metafísica da Saúde sobre o Diabetes. Você vai ver, até nesse aqui, olha, Vivendo numa Boa, tem o sobre diabetes. Isso é um livro que você acha na internet, vende pela internet, editora, videoconsciência, Vivendo numa Boa. Tem, assim, um artigo sensacional sobre o diabetes e aqui no Metafísica da Saúde sobre pâncreas, diabetes, né, essa baixa da insulina, esse hipoinsulinismo e essa hiperglicemia que aumenta a glicose no sangue. Então, a gente vai vendo aí tantos conteúdos. Que bom, realmente, compartilhar com vocês tudo isso e alcançar conteúdos muito positivos. Olha só. Herpes. Pois é, gente. Eu me sinto tão invadido de situações que, às vezes, interfere tanto no meu bem-estar, na minha dinâmica de vida. Então, não se boicote. Isso baixa a imunidade e o vírus da herpes se manifesta. Não se boicote. Se dê força. Acredite em você. Aposte em você. Herpes seja labial. Não pode a tua fala. Herpes seja genital. Não pode o seu prazer. Herpes, aqui até pergunta, né, na região dos ombros. Não boicote o jeito que você tem de manifestar o seu sentimento. Ah, eu queria mandar isso pra tal pessoa. Não, ela pode não gostar. Talvez ela não entenda bem. Não, não faça isso. Dê vazão a tudo que é bom ao teu sentimento. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.